Olá, o meu nome é Isabel e sou de Portugal. Olá, o meu nome é Daniela Gonçalves e sou de Portugal. Olá, o meu nome é Margarida e sou de Portugal. Eu sou Isilda, de Portugal. O nosso projeto de MANTEL foi sobre apresentar uma nova abordagem pedagógica para os professores e futuros professores e supervisar eles quando aplicando o MANTEL no seu contexto. Eu falo para mim, eu estava um pouco descebty quando eu estava em Birmingham e quando eu saí em Birmingham sobre o projeto e o MANTEL OF THE EXPERT. Eu não sabia se era realmente uma boa opção na aula. Quando eu saímos em Porto, eu construímos o nosso MANTEL OF THE EXPERT e eu vi nossos estudantes, futuros professores, eu vi os interesses, os motivos, e eu comecei a entender realmente o que é o MANTEL OF THE EXPERT e os potenciais dessa técnica. O mais incrível aspecto da treinamento foi os estudantes e os professores de engajamento e motivação para o aprendizado. Então, eu estou no primeiro ano da segunda graduação aqui na escola, para a escola, só para a professora da escola. E nós aprendemos o MANTEL, o projeto de MANTEL, nas classes com a professora Margarida e a professora Isilda. Minha primeira impressão foi uma pequena tensão, porque a primeira impressão foi a professora Margarida. começa a aula com que eu sou Margarida, eu sou a representante do Instituto de Wine, e para nós é um pouco difícil de dizer Margarida e não professora Margarida. Mas alguns minutos atrás foi tudo bem, e nós entendemos, entendemos o método e o que temos que fazer, então foi incrível a explicação. Para nós, o maior desafio era encontrar as perguntas correctas. Para nós, o nosso alunos, o maior desafio era aplicar uma estratégia inovadora, que focou no desenvolvimento e desenvolvimento de habilidades de decisão. O mais importante que aprendemos do nosso projeto é que é possível desenvolver o currículo em uma maneira interdisciplinar, supported por DRAMA. Nós queremos aprender a ensinar, com a pedagogia da diferença, junto dos mais pequeninos, junto dos que estão sozinhos, somos jovens e queremos ter presença. Nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, a alegria e a esperança de viver. Nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, os caminhos que nos ajudam a ser. Nós queremos construir a paz e cilindros, nós queremos este mundo transformar. pela via do amor, pela via do amor, ajudar a ser felizes, somos jovens e todo mundo vamos dar. nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, a alegria e a esperança de viver. nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, os caminhos que nos ajudam a ser. ser estudante é sinal de mais querer. é o desejo do caminho mais seguro, é viver em liberdade, dar as mãos a toda a gente, somos jovens a sonhar com um futuro. nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, a alegria e a esperança de viver. nós vamos todos com bala para assinante e cilindros, os caminhos que nos ajudam a ser. os caminhos que nos ajudam a ser. Aplausos 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 Aplausos